E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ótimos E dessa vez eu estou aqui para fazer um vídeo atualizado do meu setup Que como vocês podem ver está um pouquinho diferente, né? Dessa vez instalado aqui o meu novo monitor e o volante Logitech G920 Quem me acompanha no Instagram sabe que já tinha feito essa mudança, já faz um bom tempo Já tinha comprado o monitor há um bom tempo, já tinha feito a instalação Fiz o upgrade no setup já tem um bom tempinho aí, então se você não segue no Instagram, segue aí Bom, eu estou pensando em fazer vídeo do setup de mês em mês ou a cada dois meses Porque eu sempre estou mudando alguma coisa, o setup nunca fica de um jeito Então eu sempre estou mudando, eu sempre vou trazer aqui Porque eu sei que tem muita gente que usa meu setup como ponto assim de base para começar e fazer a montagem do seu, né? Mas enfim, vamos lá, começar pela minha cadeira, como sempre Minha cadeira é uma cadeira gamer, uma cadeira bem básica da Husky É uma Husky Snow, eu comprei ela usada, tem muito tempo, já tem uns dois anos que eu estou com essa cadeira Nada a reclamar dela, muito boa, não teve nenhuma descostura, nada, ela está inteiraça Mas eu pretendo sim trocar de cadeira, porque o encosto dela, eu acho que ele é muito inclinado Cara, isso não está fazendo muito bem para as minhas costas, falar a verdade Eu prefiro que seja uma cadeira com um encosto mais reto, uma cadeira mais ergonômica Provavelmente a próxima cadeira que eu pegarei não será gamer, sim uma cadeira de escritório mais ergonômica mesmo Mas enfim, essa é a minha cadeira e bom, eu não peguei branca, não pretendo pegar uma cadeira branca também Sinceramente cadeira, eu acho que não vale a pena Porque assim, às vezes eu estou aqui sentado e às vezes eu quero comer também E se cair alguma coisa, ou até manchar por causa de suor no assento, fica horrível Então é inviável para mim, eu prefiro que seja escura mesmo Vamos lá, minha mesa, como sempre, eu sei que muita gente pergunta Mas gente, essa mesa, eu não tenho link dela, eu não comprei online Porque eu mandei fazer ela sob medida Eu vou estar falando aqui as medidas dela novamente, como no vídeo anterior Dessa ponta até a outra ponta, ela tem 1,25m E daquela até aqui, 1,25m também E de profundidade, no caso a largura, da parede até aqui, ela tem 50cm Eu sei que muita gente acha uma mesa legal, mas assim Se você pretende fazer uma nesse estilo, mesa L de canto, tenta fazer maior Pelo menos 1,50m de comprimento e no mínimo 60cm de largura Porque 50cm eu ainda acho que é muito pequeno, tá? Então, passada essa dica da mesa, vamos para o próximo Bom, no vídeo anterior eu estava com outro mousepad Eu estava com um mousepad da HP, que está ali guardado Eu já fiz vídeo desse mousepad aqui, já fiz o unboxing Vou estar deixando na descrição E esse mousepad é um mousepad bacana, eu comprei no AliExpress Eu comprei mais por causa do tamanho mesmo E porque eu estava precisando de um mousepad maior O que eu tinha era só 70cm de comprimento E esse aqui ele é 90, ele é quase 1m Então ele tem uma extensão muito boa aí para você jogar, fazer tarefas e afins É muito bom mesmo, tanto pelo design dele que eu achei que combinou para caramba aqui no setup Meu teclado, meu teclado é um Redragon Fizz Ele é modelo Full White, ABNT2 RGB Esse modelo está sendo raro ultimamente Poucas vezes que eu vejo ele sendo vendido nos sites Porque muita gente pergunta, muita gente fala Eu não consigo achar esse teclado Mas raramente ele aparece mesmo em estoque nas lojas Mas enfim, Redragon Fizz Meu mouse eu troquei Eu estava com o Redragon Storm Que inclusive está guardado ali E ainda assim no último vídeo eu falei que queria um mouse sem fio Um mouse branco, sem fio E eu até falei do Logitech G305 Então eu tive a oportunidade de pegar ele no AliExpress Eu já fiz vídeo dele também, está aí no canal, vou deixar na descrição Então eu comprei E até o momento eu estou gostando demais desse mouse E ele ficou muito bonito aqui no setup também Eu gostei demais da ergonomia dele O mouse em si ele é muito bom Aqui abaixo do monitor eu tenho a minha Alexa Echo Show 8 Eu já mostrei ela no vídeo do setup passado também Ela é basicamente minha assistente Mas eu uso praticamente só para ouvir música E acionar o setup e fazer os comandos de voz aqui É só para isso que eu uso ela mesmo Já eu vou falar dos monitores, tá gente? Eu vou fazer a continuidade dos negócios mais básicos aqui Aqui no canto eu tenho minha JBL Go 2 Que eu uso ela como minha caixinha de som Para usar tanto no PC quanto no Xbox Porque os monitores eles não tem saída de som Ao menos não esse aqui, aquele ali sim Mas eu uso ela como minha caixinha de som principal E até então ela está sendo ótima Mas realmente eu ainda pretendo trocar Pretendo pegar duas, colocar um desse lado aqui E outro desse lado, né? Umas caixinhas pequenas Eu estou vendo qual modelo eu pretendo escolher Mas enfim, eu uso ela Infelizmente não é branca, né? Mas tudo bem E aqui está um dos meus acessórios preferidos Que eu uso no setup Eu não consigo ficar sem usar ele Que é essa Light Bar da Blitzwolf Eu já fiz vídeo dela Gente, compensa demais você ter isso aqui Vou mostrar a diferença para vocês Como é que fica com ela desligada Aqui, fica assim Bom, aqui não deu muita diferença Porque o ambiente está claro até Mas no escuro Isso aqui faz uma diferença enorme Tanto para a luminosidade do seu setup Que eu acho que fica mais elegante Fica mais aconchegante Tanto que ela em si Ela tem um filtro de luz Para descansar sua visão Então na luz noturna Você não fica em contato direto com o monitor E sua visão não cansa muito Isso deixa mais confortável Tanto para você que trabalha E até para jogar Que eu acho muito bom Aqui como suporte de monitor Eu tenho um LG F80N Indico demais vocês estarem comprando Porque melhora muito mais Na liberdade de você estar movimentando Seu monitor também Para fazer manutenção aí na mesa Fazer limpeza, enfim E aqui os cabos Eles passam totalmente por dentro do suporte Então fica uma organização muito melhor Para você que quer deixar o setup mais clean Bom, já que eu estou filmando aqui Vou falar do monitor Meu monitor é de 24 polegadas É um monitor AOC24B1XHM Eu ainda estou devendo o vídeo desse monitor E eu vou gravar ele Porque é um ótimo monitor custo-benefício 24 polegadas Full HD 75 Hz E ele gira na faixa dos R$800 a R$900 E já tem muito tempo que eu estou com ele E não me arrependo Não deu nenhum problema até agora É um ótimo monitor mesmo Aqui no canto tem o meu Xbox Series S Muita gente fala É porque que eu tenho um Xbox Sendo que eu tenho um PC gamer Mas ainda assim O meu Xbox é mais forte que o meu PC Não estou mentindo Realmente O Xbox tem mais otimização Os jogos fluem melhor nele Do que no meu PC E até nos mesmos jogos Mas futuramente Eu vou estar fazendo upgrade no PC E se ele ficar mais potente que o Xbox Que eu acho que sim Que é a intenção Aí eu me desfaço do Xbox Eu não vou entrar muito em detalhe do meu PC Porque está tudo na descrição As configurações dele Então se vocês quiserem dar uma olhada É só ver aí Beleza? Bom, aqui está meu suporte de headset E o headset Que antes estava aqui Mas agora não tem mais espaço Eu tive que colocar em cima aqui do gabinete Por sinal ficou em cima de um fan Mas não teve jeito Não sabia onde colocar ele Então acabou que ficou aí mesmo O suporte de headset Eu já fiz vídeo dele Está aí o nome dele na tela E na descrição também o link Caso vocês queiram ver o vídeo E se interessar nesse modelo Ele tem RGB aqui Fica muito legal Ele tem várias cores E meu headset Ele é um HyperX Cloud Stinger Core Wireless Eu também já fiz vídeo desse headset Fiz um reviewzinho aí Do que eu achei dele Está na descrição também Caso vocês se interessem Só dá uma olhada Esse monitor aqui Ele é um Ultra Wide Da LG Vou estar deixando o modelo aí na tela Porque eu não me recordo o modelo dele Já tinha cogitado em comprar esse monitor Há muito tempo atrás Mas infelizmente eu não tinha condições De comprar ele Finalmente eu tive condições E adquiri ele De momento Eu adquiri esse monitor Para jogar no volante Só Eu não estou mentindo Comprei esse monitor Só para jogar aqui no volante Porque ele dá uma imersão maior Ele é mais esticado Sabe? Ele fica melhor nos jogos de corrida Porque ele pega mais os retrovisores do carro Fica com uma visão mais ampla Enfim, mas eu venho usando esse monitor há muito tempo E eu estou até começando a achar Que eu vou colocar ele como meu monitor principal Porque para uso geral Home office Trabalhar Não só isso Mas como uso casual mesmo Ele é um ótimo monitor Ele muda muito E sim Eu vou trazer um vídeo dele Mas primeiro eu vou trazer um vídeo daquele monitor Mais para frente Porque eu ainda estou há pouco tempo com ele Vou dar uma analisada melhor nele Para fazer um vídeo para vocês E aqui está o volante O Logitech G920 Que até então não estava montado Ele só ficava parado ali E toda vez que eu fosse usar Eu tinha que chegar aqui e montar Eu tinha que tirar tudo aqui da mesa Para fazer a montagem Para depois jogar E aqui não Ele já fica preparado para jogar Então é só abrir o jogo e começar Mas Se eu quiser usar o PC aqui Com minha cadeira O volante atrapalha Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui Afastar o volante E colocar ele aqui Então eu deixo ele dessa forma Se eu quiser usar aqui o PC Só puxar a cadeira E pronto Ele não fica esbarrando E quando eu quiser usar Pega ele Encaixou E aperta E só jogar Agora falar das prateleiras As aclamadas prateleiras Que geram comentário em todo vídeo Gente Essas prateleiras Eu não comprei Na internet Eu comprei aqui na cidade Mesmo em uma loja Então infelizmente Eu não posso compartilhar O link com vocês dela Mas Eu vou estar tentando achar Modelos parecidos Para deixar o link na descrição Caso vocês ainda queiram Eu não garanto que eu vou achar Exatamente esse modelo Das prateleiras Mas ainda vou estar deixando Na descrição Algum modelo Caso vocês se interessem Bom E o que eu tenho aqui na prateleira? Eu tenho minha coleção Coleção não terminada De mangás Demons Layer Tem até aqui Um diário de um banana Eu deixei aqui Para complementar Porque eu não tenho Mais decoração Eu acho Para deixar aqui Meu controle do Xbox Com esse suportezinho Uma latinha de Red Bull Que eu achei muito bonitinha também O controle do Playstation 4 O miranhazinho E essa palmeirinha Que é artificial Para dar um charmezinho aí E aqui em cima Esses quadros Que eu achei muito lindos Para complementar o setup aí Que eu indico demais Você está comprando Porque fica bonito Eu comprei isso no Mercado Livre Veio muito bem embalado Chegou até rápido Então vai estar o link Na descrição também Caso vocês queiram comprar Ah Aqui em cima Eu tenho minha luminária Que ela é integrada Com a Alexa também Ela é uma luminária inteligente Luminária não Lâmpada É uma lâmpada inteligente Eu que fiz de luminária mesmo Enfim pessoal Eu não sei se eu mostrei Tudo o setup Eu acho que sim Não tenho certeza Se eu deixei de mostrar Alguma coisa Comenta aí Podem perguntar Como eu falei O link de tudo Estarei na descrição O que eu consegui Pelo menos O que eu não consegui Como as prateleiras Que eu não tenho link delas Que eu não comprei online Vou estar deixando Modelos parecidos Disponíveis aí Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva aí no canal Para não estar perdendo Nenhuma novidade E espero que tenha te ajudado A ter uma ideia Para você estar montando Esse setup branco Assim como o meu Ou não como o meu Até melhor Enfim eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E fui